Bem sim, Brunoso, desta vez o nosso destaque vem do Riacho Fundo. Isso porque os militares do 28º Batalhão conseguiram recuperar pelo menos 3 veículos que foram roubados nos últimos dias, viu, aqui em toda a região. O primeiro caso, logo quando eles entraram, a equipe entrou de plantão aí, Brunoso, os policiais conseguiram recuperar um veículo que havia sido furtado, vamos dizer assim, em Minas Gerais. Nesse caso, o que aconteceu? O cara, se passando por um comprador, deu um cheque sem fundo para o dono do veículo e acabou levando aí, sumindo, desaparecendo. Ele veio então para o Distrito Federal e estava fazendo toda essa ronda por aqui, levando uma vida normal. Já no segundo caso, Brunoso, os policiais faziam um patrulhamento ali pela região da EPNB, ali, Núcleo Bandeirante, aquela região ali do Riacho Fundo 1 também, quando eles avistaram um veículo, um Corsa Classic, em atitude suspeita. Eles decidiram fazer, então, essa abordagem e lá haviam dois homens. Dentro do carro, eles encontraram em um simulacro de arma de fogo e também várias poções de maconha, além de produtos roubados. Já no terceiro caso, Brunoso, o carro estava circulando aí pela rua, pela EPNB, quando os policiais receberam um chamado aí, os militares do 28º Batalhão, receberam uma notícia que esse veículo tinha acabado de ser furtado e estava ali pela redondeza. Os militares, então, novamente, agiram rápido e conseguiram recuperar esse outro Corsa ali na EPNB. Três veículos recuperados, prejuízo para o crime aqui no Distrito Federal e todos esses casos foram levados para a 21ª Delegacia de Polícia em Águas Claras, que agora a delegacia já está investigando este caso. Então, parabenizar a todos os policiais do 28º Batalhão lá do Riacho Fundo, meu amigo. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.